A criação da Fundação Jonas Malheiro Savimbe dominou o encontro entre o Presidente da República João Lourenço e o ex-líder da UNITA, Isaías Samacuva. Em declarações à imprensa, no final da audiência, Isaías Samacuva afirmou que a família de Jonas Savimbe está a criar a Fundação e a UNITA está interessada no projeto. Falar com o Sr. Presidente, a questão da Fundação Jonas Malheiro Savimbe. É uma fundação que estamos a criar, a família está a criar, o partido também está bastante interessado nisso, mas a família escolheu-nos para coordenar este processo de criação desta fundação. Uma vez que pareceu-nos que precisa de alguma orientação política, também aproveitamos colocar para o Sr. Presidente esta questão. Jonas Savimbe foi o líder fundador da UNITA em 1966. Morreu em 2002. A UNITA tem atualmente 90 deputados na Assembleia Nacional. Isaías Samacuva informou também ter avaliado com o Presidente da República a situação socioeconômica do país. ISS. Música 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 Música